Fala galera, olha aqui Mostrar a loja de moto aqui pra vocês Aqui no Paraguai, Cidade Oeste Fácil de encontrar Aqui esse shopping Que é o shopping Monalisa Quem não conhece é fácil, fácil, fácil De encontrar O principal A loja mais bacana, mais chique que tem aqui Então aqui ó, pra você encontrar a loja de De moto, acessórios de moto Você vai aqui ó Chegou na porta da Monalisa Vira a esquerda aqui ó Aí ali na frente tem a entrada Do shopping Barcelona Segura a onda, vai olhar Nas lojinhas aí enquanto isso Lá você vai encontrar de tudo Galera, capacete Jaqueta, calça Rádio, comunicador Shopping Barcelona Beleza Vende muita coisa aqui Coisa top hein S2, aqui é o nome ó Macro esporte Antigamente era esporte car Agora deu uma reformada e mudou o nome Beleza Ó, os baú Os baú Os rádio Ó As jaquetas Hoje né, nós estamos em setembro de 2024 Capacete escamoteável aqui da LS2 a partir de 110 dólares Aliás ali está Estou pensando aqui ó Estes aqui já é mais caro né galera Aí é top hein Tem de tudo galera Entra em contato aí no Google Que aí Nossa, aqui ó Leosh Igual que eu tenho Nós estamos em 2024 Eu tenho uma dessa aqui que eu comprei aqui 2015, 2016 Se não me engano Idêntica Não é top hein Os baú Os baú Os baú Os baú Pra quem não conhece É o mesmo produto da GIV Topíssimo Com as bag Os LS2 Titinho Tem luva Tem de tudo Não vou focar em nada não tá galera Mas é uma dica mesmo Tá Tem de tudo Qualquer coisa Entra em contato aí com a galera aí Pelo Google E o Moto Mineira está aqui né Ó Já tem tempo já Tchau